A questão das 30 horas tem o encaminhamento de um protocolo com relação ao álcool dos carreiras que já está aí para a decisão do governo do estado. Com relação a toda a Secretaria da Saúde, hoje não tem como ser atendido. Então o encaminhamento que o secretário, na última reunião que a gente teve com ele aqui nessa semana ainda, foi no sentido de encaminhar o protocolo sem a questão das 30 horas.